Queria falar pra vocês de um jantar muito especial que teve essa semana aqui em Maringá. Inclusive, foi um jantar pra reunir todo mundo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da raça holandesa. Olha só que legal! Foi uma homenagem, tá? A associação homenageou os melhores produtores dessa raça, né? Que é o gado de leite aqui da nossa região. E esse gado, ele se destaca pela produção, né? Também pela qualidade, pela genética e pela saúde. A gente ainda tá em clima de Espoengá. Espoengá terminou no último domingo. Houve essa homenagem e a gente foi lá e acompanhou e registrou tudo pra vocês. Pode rodar! Se você costuma tomar um leite com café e comer um pãozinho com queijo em todos os seus cafés da manhã, às vezes você não para pra pensar em todos os produtores, todas as pessoas que estão por trás disso tudo. E justamente por conta disso, desse reconhecimento, a Associação Paranaense de Bovinos da raça holandesa premiou na última sexta-feira, durante a Espoengá, os melhores produtores do ano de 2022. Alguns quesitos, como genética, saúde do rebanho, foram levados em consideração e diversas homenagens foram feitas também durante esse evento, que premiou então os melhores do ano de 2022. Todos os detalhes você confere a partir de agora. Quando eu venho em encontros como esse, eu vejo que nós produtores e associação somos todos iguais. Sofremos as mesmas dores e curtimos as mesmas alegrias. Então é um sentimento muito especial estar aqui, como eu falei, porque isso reconhece o trabalho das pessoas e une nós como indivíduos, sociedade, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso Brasil. O governador em exercício, Darcy Piana, esteve presente prestigiando o evento e falou da importância da associação para o avanço na produção do leite nas últimas décadas. Essa associação já existe há 70 anos e tem prestigiado nos últimos anos os melhores produtores, aqueles que produzem o melhor leite, com mais gordura, que têm os animais qualificados. Então a gente sabe que aquilo que essa associação produz é a modernização, a inovação que acontece no mundo todo e ajuda o nosso produtor, aquele que produz o animal, aquele que trata o animal, aquele que faz com que acontece e para nós sermos com muito orgulho o segundo estado brasileiro em produção de leite. Isso significa renda, produção, mais emprego e isso ajuda muito a nossa gente e nós nos destacamos. O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, em seu discurso destacou o salto na produção do leite que faz o Paraná ser o segundo maior produtor de todo o Brasil. Quem também esteve presente e falou da dedicação dos produtores foi o Jusivaldi Sá. Estão sendo homenageados os grandes pioneiros das raças leiteiras aqui da nossa região. Então o doutor Ari, lá em mil, lá por volta de 80, nos anos 80, ele começou com o Instituto Adventista a incentivar a pecuária leiteira na nossa região, junto com o senhor Guilherme Meyer, com o senhor Adair Machado. Então assim, foram várias... Pessoas que deram um desenvolvimento muito grande à pecuária leiteira na nossa região e nós devemos muito a eles, que foram pioneiros numa época difícil, sem tanta tecnologia. Hoje é uma justa homenagem que faz a essas pessoas. São criadores, são professores, são pesquisadores que nos ajudaram a desenvolver a pecuária leiteira na nossa região. Uma noite especial de reconhecimentos ao trabalho, esforço e toda a dedicação dos criadores e também pioneiros no setor e na tradição da raça holandesa no estado do Paraná.